Pies Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teoriza e vamos supor Que eu não passei 18 anos Sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes 18 natais Cara, mas o que acontece? Eu quero ver se elas tem coragem de botar a cara pra batalhar Tá ligado? Porque eu tive coragem Eu fui mulher pra batalhar Agora vocês ficam rindo da minha cara Mas não se garante, minha filha Chama Cadê o xarampinho? E aí? Vamos lá, quem começa são vocês Beleza? CDR E quioto na voz Gera a mão pra cima Ru, ru, ru Ru, ru E a batalha da O.T.I. é só corote com tang O que cês querem ver? Saque! E a batalha da O.T.I. é só corote com tang O que cês querem ver? Saque! E olha só que mano já vejo meu house Mas ele tem mau papo Mas ele tem mau papo, eu vou te dar um house Ô, tá ligado? Eu vejo você, mano Pode crer que mano cês vão perder É dois versus um, então passa Pode passar um dois cabaço Realmente eu tô tranquilo É só questão de conhecimento É big house, mas cê não tem argumentos Mentos É bala pra todo lado Sabe que fica equipado É o soldado decorado, vai Ó, tá ligado Ó, 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 ó Ó, ó, ó Então presta atenção no que eu vou te dizer É a única bala aqui que vai rolar na sua cara Pode crer, então vamos lá Mandando proceder É um prazer batalhar contigo, Todd Agora eu quero ver É um prazer realmente Mas simplesmente é combate É a única bala que é questão da sua rima É o tic-tac Quem não passa, você morra E perdi na base, fali alguma coisa Apenas não, fiquem no quase É a única bala que eu tenho É o tic-tac É a única bala que tem É MD e não é crack Ó, tá ligado É desse jeito Então o malu já sente o bate Hoje eu tô incorporado Moleque no tupac Branco Suave fazendo a freestyle Intercalar agora na rally Você é crack house E eu sou o Dom L Só pra você entender Que eu faço rap e som Teu tranquilo e corleone Então apresenta o meu dom Que dom Que tu não sabia improvisar Então vem aqui Manda o teu dom Que eu quero ver rapaz Então abraça atenção No que eu vou te dizer Tu veio pra cá Foi apanhar de mim Pode crer Senão Tupac Pronto, mano Sai do banco Sem ninguém Você é tipo Cursi Gang É menos que o King Por isso Que eu digo pra você E outra vez MD para você É tipo Crack fazer Vamos lá Barulho para as rimas Do CDR da Quioto Todd Milhouse 3, 2, 1 Todd Milhouse 1 a 0 Recomece hein Filhos Na vibe família Na vibe Rôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É, era eu que começava, mas tranquilo nessa rima, agora não desverzeçava Cê tá ligado que você já fica foito, pois a MP5 dispara tiro de 38 É 38, mano, eu vou falar você que tá a foito Chego assim na rima, parça, você já logo sai morto Tá ligado já você, mano, não passa de uma escrota Mano, cê é resto de aborto Mas eu digo pra você que eu faço free, cê é mais um Pelo jeito desse parceiro incorporou, foi o ragatum Então fica suave, que eu digo na sessão, dance e ral, dança menino e você, caiu no chão Então vamo lá, mandando proceder, eu tô esperando dois ataques de vocês Pode crer, porque eu não tô vendo nada aqui Então vamo lá, mandando frio, bonitinho Chego na rima fazendo a flipada, quebrada agora a destreza Meu ataque é Berlusconi, perante o microfone é a defesa Cê sabe que a minha rima, cê é ligada, é pó de pau, é com custódia Despedaço, vocês é exódia Tá ligado, mano, ela falou que é meu gol de ragatum É porque cês é ruim, nunca encaixa no tom Pode cagar, mano, eu vou pegar o sapatinho Quando eu ganho de vocês, eu sou de cima de baixo Eu que nem encaixa no tom, eu digo cê não é bom Uso fã, mas não é porra nenhuma, sem formação Então, me liga, vacilão, cê leva mal, cê recebeu dois ataques Me chame de Marechal Marechal, então, pode crer Até fiquei com poucos de resposta, sem porquê Mas olha só o que eu vou te dizer Eu vou até rimando poucos pra poder tu me entender E aí, família, vamos lá Nossa, veio aquela voz passando assim, entendeu O cara passou no busão, só deu um salve Terceira, foi embora Vamos lá Barulho para as rimas do Milhouse e da Todd CDR Quioto 3, 2, 1 Milhouse e da Todd, próxima fase Vamos lá